Olá, eu sou a Dra. Maura Neves, sou otorinolaringologista do Hospital Universitário da USP e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre prevenção de doenças respiratórias. É importante o uso do soro fisiológico, ele tem comprovada eficácia na prevenção de doenças respiratórias e também no tratamento dessas doenças. Usar o soro pelo menos duas vezes ao dia previne a incidência, diminui a incidência das gripes, dos respirados e diminui também os sintomas durante as gripes e respirados. O importante é sempre no método de uso nós ficarmos atentos que o nariz ele não é pra cima, tá? A intenção é que dá que o nariz é pra cima, que o nariz não é pra cima, o nariz é pra no fundo do nariz. Portanto, na hora de utilizar qualquer tipo de salina, seja spray, aerosol ou uma seringa pra fazer a lavagem nasal, é importante deixar uma certa inclinação do produto pra que o soro vá pra trás e não pra cima dessa região do nariz. Se ele for pra cima, ele bate no nariz e não faz a lavagem adequada. É importante sempre também sentir o soro no fundo da garganta, pois dessa maneira a gente sabe que fez uma limpeza, uma remoção adequada das secreções. Isso ajuda bastante na prevenção de doenças respiratórias e ajuda a saúde nasal.